Bom, prefeito, quem passa na rua tem que presenciar cenas terríveis, desagradáveis, alguns moradores de ruas fazendo necessidade. Não é o Pipi Amigo, não é o número um não, é o número dois. Nós vamos ver um flagrante feito pelo cinegrafista Cadu Galvão. Solta essa imagem terrível, Tininha. Flagrante nas ruas do Rio de Janeiro. Este mendigo faz da calçada um banheiro. Ele abaixa a roupa e faz as necessidades ali mesmo, na frente das pessoas. A situação fica mais constrangedora quando o morador de rua deixa os órgãos genitais à mostra. Esta cena foi na glória, em plena luz do dia. Repare que a movimentação de carros é grande no local. Depois de alguns minutos, o homem deixa a sujeira e sai caminhando, como se nada tivesse acontecido. Próximo dele estão outros mendigos. Os grupos estão espalhados em vários pontos da cidade. Aqui, este homem está deitado próximo ao lixo e ao lado de um cachorro. Cenas de desordem, sujeira e insegurança, que se repetem quase todo dia. Isso, obrigada, Tininha. Que cena, hein, prefeito? E quem é que está com a camisa do Flamengo, você ouviu? Vou falar isso que eu não posso ficar mal com os flamenguistas aqui. Sabe que eu sempre brilho que só em época de eleição que eu trato bem flamenguista, né? Mas a gente deixou aqui cumprir o meu papel. E aí, Eduardo, o que a gente faz com esses mendigos todos? Agora é uma das áreas mais críticas que a gente tem, né? Que ali tem muito serviço de sopão, não sei o que, essas coisas que não adiantam muito, né? Só trazem problema. A gente tem uma atuação grande na Prefeitura, na Secretaria de Assistência Social, de acolhimento. Essas são as coisas mais difíceis de fazer na Prefeitura, Cidinha. Porque é gente, ser humano, né? Os problemas são muito individualizados. Você não pode obrigar essas pessoas aí para lugar nenhum. Você não pode tirar na força da rua. Então, você tem que acolher, tem que levar para o centro. Vocês têm 19 abrigos, não é isso? Eu não sei o número, mas é muito grande. Agora, tem uma coisa, né? Eu vou aqui dar uma reclamada. Os prefeitos da região metropolitana do Rio não têm nenhum tipo de abrigamento. Então, você pega em média, faz pesquisa dentro do pessoal. Você diz Baixada. Baixada. A região metropolitana do Rio. A região dos lagos, tudo. É menos, mas o entorno mais imediato da cidade do Rio, você tem de 30% a 40% das pessoas que a gente tem situação de rua na cidade, são de outros municípios. Então, a cidade do Rio fica suportando essa pressão toda. A gente tem muito abrigo, eu não sei te dizer o número exato. A gente chega ao cúmulo de ter hotéis do centro que a gente aluga para as pessoas dormirem. Sabe o que eu gosto da agilidade? Isso eu não sei como você vai equacionar. Eu acho que tem que dar tratamento. Não adianta tirar da rua, botar no abrigo. Tem que dar tratamento, porque a maioria é alcoólatra. Na segunda-feira, é isso. Você tem de todo tipo de problema. A maior parte das vezes é droga, alcoólatra. Na segunda-feira que vem, o Rodrigo Betta, que é o novo secretário de assistência, ele vai fazer a primeira demonstração, o primeiro exemplo de 20 pessoas que nós acolhemos nas ruas e que já vão sair com o emprego garantido. Então, estamos fazendo essa coisa, linkando com o secretário de trabalho. E se não, recolhe e não tem jeito. É isso, é enxugadil. É enxugadil, é tarefa difícil. Prefeito, o choque de ordem tem umas coisas que eu gosto. Eu também. O jogo de cintura da prefeitura e do governo do estado também. Eu li em algum lugar que o senhor vai voltar com aquelas cadeiras altas na praia, é isso? Aquilo é da década de 70, quando eu cheguei aqui tinha. A ideia da Guarda Municipal, ela ter ali nessa... O que é o choque de ordem, né? O choque de ordem é assim, é regra de civilidade. Não é uns demagogos para trás, é a conta pobre, a conta pobre é o caramba. Quer dizer, o que a gente mais faz é rebocar carro de rico, de calçada, né? Então, é organizar a cidade, fazer as pessoas respeitarem as leis. Mas sabe o que estão dizendo? Que você reboca carro porque dá dinheiro. Imagina, rebocar é porque não tem que ter carro na calçada. Então, merece pagar multa mesmo, que bota carro na calçada, não deixa o velhinho passar, não deixa a mamãe passar com o seu carrinho de criança, ou as pessoas caminharem pela calçada. Então, tem que ter respeito às regras da cidade, né? Regras de convivência. Então, acho que é essa que é a situação importante. Quer dizer, o choque de ordem, na verdade, enfim, tem esse nome aí... Mas é bom o nome. É isso, chama, chama. Tem um imaginário das pessoas dentro. Mas é isso, a gente quer organizar. Por exemplo, o choque de ordem permitiu que a gente fizesse todo aquele cadastramento de ambulantes na cidade. E, desce licença, eu já dei para todos, eu já dei um alvará. Agora, tem que respeitar a regra. Se o cara botar um tabuleiro maior do que o que pode, nós vamos jogar duro. Então, eu quero que o senhor trabalhe. Não tem problema nenhum, é trabalhador, está ligando o seu sustento, maravilha. Agora, padronizado com a organização... Olha, eu vou te dar uma dica. Eu tenho que chamar o Merchan de novo. Eu vou chamar o Merchan já, já, mas eu quero te dizer que tem um outro trambique rolando na cidade. Caminhões de mudança são guardados no meio da rua. O senhor sabia disso? Está assim na barra, eles deixam na praça, eles deixam... Todos os caminhões de mudança, ninguém mais aluga a garagem. Eu vou chamar o Merchan com a Tamiris Gama e volto já, já. Hoje, no Momento Rio de Prêmios, nós vamos conhecer mais... Poucos, o horário integral. Prefeito, eu queria que o senhor falasse da educação. Outro dia, o senhor disse que vai implantar, aos poucos, o horário integral. Quantas escolas o senhor conseguiu construir até agora? Quantas o senhor já reformou? Olha só, eu posso te dar o valor aqui, são 300 milhões de reais só nesse ano de construção de creche. A gente está... A prefeitura, no caso da educação fundamental, tirando um pouco a zona oeste, ali a área mais de Santa Cruz, Sepetiba, Guaratiba, você tem o número de escolas suficiente. A gente está construindo algumas, mas sem muita coisa. Porque nós estamos fazendo muita obra nova, são creches. Nós já criamos, acho que, 7 ou 8 mil vagas. A ideia é chegar até o final do governo criando 30 mil vagas. Nesse momento, tem execução 85 creches. Eu inauguro uma creche por semana. Uma vez por semana, Cidinha. Eu inauguro uma clínica da família e inauguro uma creche. Mas o grande gol, para mim, na educação, é o pedagógico. A gente acabou com aquela maluquice da aprovação automática. Ou seja, aquela história de criança passar de ano de qualquer jeito. Também não é repetição automática. A gente quer que as crianças sejam aprovadas, mas aprendendo. A gente tem que ter escola para aprender, o aluno para aprender e o professor para ensinar. A gente acabou com o déficit de professores da cidade. Esse foi um avanço muito grande. E eu acho que a Cláudia Cochin não é um show. Ela é um exemplo secretária de Educação. Vamos incorporar, esse foi o possível, de um prazo de 10 anos, 10% das escolas por ano para entrar em tempo integral. Fizemos 150 escolas do amanhã no primeiro momento. Ou seja, as áreas mais pobres, mais violentas, são as áreas que têm a melhor qualidade de ensino. E o cartão Família Carioca, aí é um negócio que há uma discussão entre os educólogos. O cartão Família Carioca, se o garoto aumentar 15% nas escolas da manhã e 20% na rede normal, ele ganha 50 reais por bimestre na prova que a gente faz todo bimestre. Bom, é um conceito novo de educação. Eu acho que a Cláudia está dando show, ela virou caso para o Brasil inteiro, né? Enfim, a época, essa semana, fez lá as pessoas, 100 pessoas mais influentes do Brasil no campo da educação, a Cláudia Cochin. Ela é um super show. Gostei muito da sua presença, foi muito bom. Eu quero encerrar esse programa desejando a você, a Cris, aos seus filhos, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. O que eles pediram de Papai Noel? Pede o mundo. Pede o mundo? Sei lá, tem uma meinha lá do Bernardo, o negócio da Isabela lá, uma botinha do Papai Noel que está cheio de coisa dentro. Essa parte eu deixo mais com a Cris, mas... Tudo de bom para você. Obrigado, Cidinha, para você também, para todos os telespectadores, um grande Natal, um 2011 cheio de paz e viva o Rio de Janeiro. Esse é o melhor lugar do mundo, com todos os problemas que a gente vive, a gente vai trabalhando para melhorar. E eu sei que há um reconhecimento pelo trabalho e pela persistência no trabalho. Você tem feito um trabalho bom, eu pelo menos acho que é um bom trabalho e tenho visto isso como reconhecimento da cidade. A única tranquilidade que eu quero deixar é o seguinte, eu não paro de trabalhar um minuto, faço com o maior prazer e adoro ser prefeito do Rio, e vou continuar trabalhando muito para melhorar a vida das pessoas. Olha, eu vou dar os e-mails que eu recebi e você depois me responde se você puder, alguns e-mails que eu recebi. E eu vou te dar um presente. Aqui o programa é novo e tem... Ó, é o nosso porquinho, nós estamos tentando te ajudar. Isso é muito importante. Nós estamos tentando te ajudar fazendo a limpeza da cidade. Todo mundo a gente persegue, vai atrás do cara que jogou um lixo na rua e dá um porco para ele. Para você é por outra razão, é porque você recorre. Mas deve ter o meu lado porquinho também, para receber isso. Tchau. Obrigado. Tudo de bom para você, para a sua família. Você também, senhor. Gente boa. Muito obrigada, viu prefeito? Gente boa. Acabou o programa, né Tininha? Acabou, já foi. Foi muito bom receber o prefeito aqui. Nós vamos ver se trazemos também o governador do estado para conversar com você. Não falamos de tudo, mas falamos alguma coisa. E eles virão mais vezes para responder todas as questões que a nossa cidade precisa. A cidade precisa de muita coisa, precisa de gente assim. Deixa eu mostrar correndo, não vai dar. Eu vou fazer amanhã no programa, eu quero fazer isso. Esse livro maravilhoso do Oscar Niemeyer, que hoje completa 103 anos. Traço, palavra e forma. É de um amigo meu, do Sacha Celeste. Amanhã eu vou mostrar um vídeo que conta essa história desse gênio brasileiro. Tchau, gente boa. Felicidades, Niemeyer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.